Então, vamos pensar como podemos determinar o declive de uma reta tangente ao gráfico de uma função f num determinado ponto. Vamos pensar como podemos encontrar o declive da reta tangente a este gráfico, que está desenhado a vermelho, no ponto de abscissa x, que podemos considerar igual a a. O conceito de derivada de uma função ajuda-nos a dar resposta a esta questão. Vou considerar um ponto arbitrário, vou desenhá-lo a verde. Será o ponto de coordenadas x, f de x. Vamos também considerar um ponto diferente de x, desenhado a rosa. Será, por exemplo, o ponto de abscissa x mais h e a ordenada respectiva f de x mais h. Será o nosso ponto de coordenadas x mais h, f de x mais h. Podemos saber facilmente o declive da reta que intercepta o gráfico nos dois pontos distintos que desenhámos, este ponto a rosa e este ponto aqui a verde, chamada de reta secante ao gráfico. Temos, então, que o declive desta reta será o quociente entre a variação em y, quando vamos de f de x para f de x mais h, ou seja, a nossa variação vertical vai ser f de x mais h menos f de x, e a variação em x correspondente a x mais h menos x. Ora, temos que os x do denominador anulam-se e ficamos com o declive desta reta igual a f de x mais h menos f de x, isto tudo sobre h, que é também chamada taxa média de variação de f entre x e x mais h. Se quisermos o declive desta reta tangente ao gráfico, no ponto de abscissa x, teríamos que considerar o limite desta expressão quando h tende para zero. Isto é, à medida que x mais h se aproxima de x tanto quanto eu queria, significa que h se aproxima cada vez mais de zero. O que acontece é que o declive da reta secante a estes dois pontos vai se aproximando cada vez mais do declive da reta tangente ao gráfico da nossa função em x. Portanto, dizemos que f' de x depende de x. Isto é, f' de x ainda é uma expressão de x, é uma simples expressão algébrica. Então, se eu te der um valor de x arbitrário, onde f tem uma derivada definida, tudo o que precisamos de fazer para determinar o declive da reta tangente ao gráfico é substituir x pelo valor pretendido. Vamos imaginar que queríamos calcular o declive de x igual a a. O que teríamos que fazer era um f' de a igual ao limite, quando h tende para zero, de f de a mais h menos f de a, isto tudo sobre h. E esta é a taxa instantânea de variação de f em a ou a derivada de f no ponto a. Isto é, o modo formal, ou por definição, de determinar o declive da reta quando x toma o valor de a. Podemos também simplificar um pouco e ter um modo alternativo mais direto de determinar o declive ou a derivada da função num ponto. Por exemplo, consideramos este ponto de coordenadas a, f de a. Consideramos também o ponto arbitrário x, f de x. E qual seria o declive da reta secante ao gráfico definida por estes dois pontos? Como já vimos, seria a taxa média de variação entre a e x, ou seja, f de x menos f de a sobre x menos a. E então, como podemos saber o valor do declive da reta tangente ao gráfico em a? Tomamos o limite quando x tende para a. E escrevemos isto. Em qualquer um dos casos, estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Partimos de uma expressão, para o declive da reta secante, ao gráfico da função. Para concluir, podemos dizer que o declive das retas secantes se vai aproximando cada vez mais do declive da reta tangente. E, no limite, é mesmo o declive da reta tangente. Isto é a definição de derivada de uma função num ponto. Assim, temos à nossa esquerda o modo formal, por definição, para encontrar qualquer derivada da função em função de x. Depois, só temos que substituir o valor de x pelo valor pretendido. E à nossa direita temos um modo alternativo. Contudo, ambos são modos de determinar a mesma coisa. Contudo, ambos são modos de termos 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 de